Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só, agora o doutor Luiz Antônio Depieri, ortopedista, vai falar um pouquinho sobre o pé de atleta. O que é exatamente o pé de atleta e a verdade que pode ser transmitido de uma pessoa para outra? Bom dia, doutor Depieri! Bom dia, Maíta! Tudo bem? Estamos aqui hoje então para responder as perguntas dos nossos telespectadores. E ele fez a seguinte pergunta, o que exatamente é o pé de atleta? E se é verdade que pode ser transmitido de uma pessoa para outra? O pé de atleta, na verdade, é uma patologia que não se encaixa muito bem na ortopedia, e sim é uma patologia da dermatologia. Na verdade, é uma infecção fúngica que desenvolve-se na pele do pé e é provocado por o uso de calçados fechados durante muito tempo, e o que dá origem ao nome dessa doença. No caso, o atleta, ele usa calçados fechados, que é o tênis, durante muito tempo, isso provoca, o pé fica muito fechado, úmido, e esse tipo de situação propicia o desenvolvimento de um fungo, no pé, que na verdade desenvolve uma patologia dermatológica, que é uma dermatite. E, dessa maneira, quando o indivíduo usa o calçado muito tempo fechado, essa patologia aparece. E ele pergunta se pode ser transmitido também de uma pessoa para outra. Sim, a partir do momento que a pessoa pisa numa água, por exemplo, num banheiro coletivo, a outra pessoa que chega e pisa nessa mesma água, ela pode se contaminar. Na hora que ela faz, que ela pisa nessa água contaminada, e ela começa a desenvolver também essa dermatite. Portanto, essa é a resposta dessa pergunta. Gostaríamos de agradecer e desejar um bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor DPR.